Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vimmos aqui, vou iniciar o vídeo aqui A gente tá indo comprar as coisas de Beatriz e fazer a ultração também, tá? E eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, eu tô na rua e fico com vergonha de gravar Mas vou mostrar tudo A gente tá chegando na clínica agora pra fazer a ultração de Beatriz E a gente fazer aqui nessa clínica e comprar as roupinhas A gravidinha aqui, gente Esperando pra ser atendida Vai, fala, deixa um joinha Deixa um joinha Curte o? Curte o? O vídeo, fala assim, curte o vídeo Curte o vídeo O vídeo, fala assim, curte o vídeo A gente já chegou aqui na lojinha e a gente tá escolhendo, ó Tá escolhendo aqui umas roupinhas Pegamos um desse daqui, ó Quando chegar em casa Aí eu vou mostrar a vocês o que a gente comprou Olha isso, gente Que gracinha Tem body também, ó Deixa eu ver mais aqui Essa aqui tá R$ 9,99, ó Bem baratinho Dá pra levar umas blusinhas dessas, né? Olha que lindinha Agora a gente tá saindo aqui da loja A gente vai em outra loja Um pouquinho mais pra frente, né? Pra dar mais uma olhada nas coisas A gente comprou algumas coisas, né? Nessa loja aí Aí a gente vai em outra agora Gente, a gente veio aqui numa loja de utilidade Rapidinho Aí eu já peguei aqui também um Aquele triturador Aí vou dar mais uma olhada aqui Mostrar alguma Tentar mostrar, né? Algumas coisas pra vocês Queria uma lixeira, sabe? Assim, bonitinha, branquinha Tem essas daqui de cima Não queria menor Vou dar uma olhada aqui Gente, olha esses organizadores Como eu achei lindo R$ 24,99 Vem com a tampinha Olha que organizador lindo Tem os menores Que tá R$ 14,99 Cinza Azul bebê Achei lindo demais Tem eles maiores também aqui embaixo Gente, acabamos de chegar aqui Na casa de Bia, né? Nossa, a gente andou demais Andamos muito Compramos algumas coisas, tá? Semana que vem Ela vai comprar o restante das coisas Aí eu vou com ela de novo, tá? Deixa eu falar outra coisa pra vocês Vou mostrar aqui Algumas coisas que a gente comprou Fomos em algumas lojas de utilidade também Não gravei muito Porque Como a gente tava com o Ravi Tem que ficar prestando atenção nele, sabe? Pra ele não sair correndo No meio da loja Essas coisas Aí é isso Vou mostrar aqui agora a vocês As coisinhas que a gente comprou Ó, gente Eu vou falar o preço assim Essa loja aqui A gente comprou Como é que fala? É, foi tudo na metade do preço Acho que esse Esse macaquinho aqui Foi R$ 10,00 Esse daqui, ó Saiu por R$ 10,00 Olha que lindinho Eu vou mostrar assim mesmo Pra vocês, tá? Aí o que mais? Esse daqui Olha esse Como tá lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Esse daqui também a gente comprou Aí a gente aproveitou E compramos um conjunto Ó, que coisinha mais linda Assim, ó Bota assim, Bia Olha, gente Que coisinha mais linda Esse conjunto E a blusinha, ó Muito lindinho, ó Aí Nessa mesma loja A gente aproveitou E comprou um conjuntinho Pra Ravi também, ó Que foi essa aqui Acho que foi tão baratinho Esse aqui, não foi, Bia? Acho que foi R$ 20,00 Que tava saindo Tudo a metade do preço Só um calçãozinho Pra ele usar em casa Assim, né? Que é mais fresquinho Ó E a blusinha Aí compramos Esse aqui também, ó Uma blusinha branca Básica E um calçãozinho Pra ele usar em casa mesmo Desse é tipo Tactel Acho que é isso que fala Tactel, sei lá Mas Bem gostosinho O tecido Compramos esse calçãozinho Olha que lindo, gente Isso aqui é atrás dele, ó E esse aqui É a parte da frente Eu acho que esse daqui Foi quanto, Bia? Doze Também não lembro Não dá mais Ai, gente Olha isso aqui Olha que lindinho Aí aqui tem Como se fosse Uma calcinha, ó Aqui embaixo Tá vendo? Aí compramos também Ela tem mais coisa Guardada também, tá, gente? É mais pra Complementar, né? Que fala Duas camisetinhas A gente trouxe só duas Porque as outras Que estavam lá A gente não gostou, não A gente trouxe essa rosinha Foi bem baratinho isso aqui Acho que foi R$10 E trouxe essa branquinha aqui Que tem uma nuvem Tá vendo? Vai ficar muito lindinha A camisetinha com Com calção? É, com shortinho Trouxe essa calça Essa daqui é aquela Que vira o pé Tá vendo? Trouxe essa calça aqui Com esse desenho Ver se tem alguma coisa Aqui atrás Tem não Ah, tem Aqui atrás Ela é assim, ó E aqui é a frente, ó, gente Que lindinha também Essa calça Trouxe essa outra também Que é que vira o pé, ó Nossa, que gracinha Olha isso Muito lindinha A gente trouxe essa outra aqui Que é Essa daqui é bem Bem simplesinha Bem basiquinha mesmo, né? É aquelas basiquinhas A outra Esse é um macacão Eu achei esse macacão Tão bonitinho Elefante aqui Trouxe um monte de coisinha rosa Ah, assim nem tanto, né? Porque tem branco também A coisinha ali Olha que lindinho Aí esse aqui é fechadinho Esse aqui vai dar Acho que um mês Acho que um mês só isso aqui No máximo dois A gente trouxe também Dois calçõezinhos Mais dois, né? Que a gente trouxe O outro Tudo rosinha Mas diferente as estampas, né? Ó, a estampa desse aqui Como é E a estampa desse aqui, ó Muito lindinha O que mais? Um bode Ó, esse aqui é do panda Pra calor, né? Porque vai nascer o mês que vem Então, Mifê, é calor, né? Aí trouxe esse bode Muito lindinho, ó Trouxe esse outro lilás liso Porque a gente também já comprou Mais bode Não foi, Bia? Compramos mais bode Então, a gente trouxe pouco, né? Pra não ficar também Tanta coisa, né? Porque usa tão pouco Aí tem também Essa toalhinha de boca Ó A gente também já comprou mais, não foi? Uhum Já comprou Ela também já comprou Outras Aí compramos essas daqui, ó Vem três De cor diferente De cor diferente, né? Porque ela tem outras cores Aí compramos também Três parzinhos de meia, ó Ela já comprou luva também Parzinhos de luva Aí tem esse kit de meia, ó Que é rosê, branco e rosinha Achei lindo Esse daqui é daquelas Como se fosse um Um lantricô, sei lá Que é bem fininha, sabe, gente? Não é tão quente, não Ai, que gracinha Nem me lembrava Olha isso aqui Da raposa Uma calcinha, ó Vermelhinha Alguma coisa diferente Que o Bieta falou Ai, tudo rosa Aí uma calcinha vermelhinha Que linda essa calcinha O que mais? Ah, tá Essa toalha aqui, ó De banho Que já tem uma, né? Já Já tem uma Toalha de banho Porque se for mostrar tudo aqui A vocês, né? Tô mostrando só o que A gente comprou hoje mesmo Vai ficar muita coisa, né? Quando a gente for arrumar assim Lavar, arrumar as coisinhas Aí eu mostro Ó Compramos essa toalha de banho Essa aqui é de... Meu nome? É tipo uma fraldinha, né? O algodãozinho Ó Por dentro ela é assim, ó Tá vendo? E ela é com essa estampa aqui Eu, pra falar a verdade Não gosto muito dessa estampa, não Mas não tinha estampa bonitinha lá, não, gente Tinha outra loja Depois que a gente foi Compramos tudo Aí foi que a gente viu Uma outra loja Que a gente tava querendo ir Acabou que Compramos em duas, né? Quando a gente tava dentro do Uber Que a gente foi E viu a outra loja de bebê Uma que tinha bem grande Isso aqui é o quê? Um lençol de... Elástico pra beço, ó Compramos branquinho 100% algodão, tá? Esse aqui Ó, gente Compramos também Isso aqui já em loja de utilidade Esse espremedor de alho Esse daqui eu comprei pra Beatriz E esse daqui, ó Eu comprei pra mim É... Assim, ó Comprei pra mim Na verdade já é o segundo, tá, gente? Porque o outro A cordinha ficou É... Ruim e torou Aí a gente amarrou ela umas duas vezes E ela torou Eu comprei Porque eu acho bem prático isso aqui, sabe? Aí tomara que a cordinha desse daqui não tore E esse daqui foi muito baratinho Não foi, Bia? Acho que foi quatro... Cinco reais Cinco reais esse daqui E esse aqui, gente Foi doze reais Doze e cinquenta Uma coisa assim O melhor preço que eu encontrei Aí... Ele é dessa cor aqui, ó Branquinho com vermelho Teve em lojas de... Que a gente foi de... É loja de que vende, né? É cosméticos, essas coisas Aí a gente comprou Isso aqui É uma... Como é? Um creme dental Pro Ravi Do Bob Esponja Compramos também Isso aqui, ó É... Pasta Escova de dentes Comprei essas duas... Esses dois cremes dental Esses três sabonete E essa coloração aqui Pra pintar meu cabelo Quando eu for pintar meu cabelo Também vou mostrar a vocês, tá? Acho que foi só isso Deixa eu mostrar aqui a vocês, gente É que eu tô no embalo, né? Ó Que lindinho Aí eu fiz ele assim Branquinho com vermelho Que eu acho lindo E é isso Olha o cabelo dela, gente Deixa eu mostrar aqui Ela que fez sozinha esse cabelo Vira atrás Olha esse cabelo Ficou muito bonito Eu tô mostrando pra vocês Que Beatriz é transista E aí ela não tá fazendo muito Por causa que... A barriga dela, né? Tá grande Então ela não consegue ficar Muito tempo em pé Mas ela conseguiu fazer No dela, viu, gente? E eu gostei demais Mas ficou ótimo E ela fez sozinha Ela tá falando que ficou Mais ou menos o cabelo dela Mas ficou bonito Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Deixa o seu joinha, tá? Se gostou Curte e comenta aqui esse vídeo E vamos ter próximos também Tá bom? Conforme a gente for fazendo aqui As coisas Aí vou mostrando pra vocês Cheira e até o próximo Tchau Tchau